Esse foi o comandante de campo de concentração mais cruel. Apelidado de açougueiro de Plaslow, Eamon Goth era conhecido por uma crueldade indescritível e via matar prisioneiros como um esporte. Ele treinou seus dois cães dinamarqueses, Hoff e Hoff, para apreciarem carne humana e soltava eles em prisioneiros por infrações mínimas. Um prisioneiro disse Eu vi seus cães dilacerarem um homem membro por membro. Em uma manhã durante a formação, Goth atirou em um prisioneiro judeu por ele ser muito alto. Enquanto o homem agonizava, ele urinou nele. Ele era conhecido por assassinatos sem sentido, frequentemente atirando em prisioneiros da sacada da sua vila como se fossem caça. Em uma ocasião, ele pegou um menino que estava doente, com diarreia e incapaz de se controlar. Ele o forçou a comer toda a excreção e depois o executou. Ele também era um adepto da tortura, e seu instrumento favorito era um chicote de touro. Quando chicoteava prisioneiros, ele os obrigava a contar em voz alta cada vez que os chicoteava. E se cometessem um erro, ele começava de novo. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, me apoia com um like e me siga para mais conteúdo de guerra.